Tenho medo Meu corpo me transporta em pensamento até você A cabeça dá um nó, sinto ciúme, sinto falta de perfume E eu gosto do seu prazer Tenho medo de ver você com outra pessoa por aí Desconcertada ao mesmo tempo em que sorri Amor assim faz bater forte o coração Acredito que a tempestade logo, logo vai passar E desse sonho a gente vai ter que acordar E repensar o filme da nossa paixão Tenho medo de viver a minha vida sem a sua De não ser mais o clarão da sua lua De não ter mais o seu colo pra deitar E esse medo Que me faz bater de novo a sua boca Você sempre vive em mim fazendo falta E eu te amo, por favor, me deixe entrar Tenho medo Tenho medo De ver você com outra pessoa por aí Desconcertada ao mesmo tempo em que sorri Amor assim faz bater forte o coração Acredito que a tempestade logo, logo vai passar E desse sonho a gente vai ter que acordar E repensar o filme da nossa paixão Tenho medo De viver a minha vida sem a sua De não ser mais o clarão da sua lua De não ter mais o seu colo pra deitar E esse medo Que me faz bater de novo a sua porta Você sempre vive em mim fazendo falta E eu te amo, por favor, me deixe entrar Tenho medo De viver a minha vida sem a sua De não ser mais o clarão da sua lua De não ter mais o seu colo pra deitar E esse medo Que me faz bater de novo a sua porta Você sempre vive em mim fazendo falta Eu te amo, por favor, me deixe entrar